O Indomilson Martins, o repórter Indomável, acompanhando a Adriana e o Gustavo, a mãe e a criança que está operando milagres em Belém. Nesse momento ele está indo para o portão para atender as pessoas. Hoje, segunda-feira, estava tudo programado para ele aparecer só na sexta, mas ele está aqui. O Indomável conseguiu conversar com os pais e os pais decidiram que o menino venha aqui no portão atender as pessoas. Hoje, segunda-feira, 19 de setembro, ele vem aqui estender a mão. Eu estou emocionado. Eu acabei de receber mais uma cura lá dentro. Eu estou realmente emocionado. É um menino muito iluminado, muito abençoado. E quem acredita realmente consegue receber essa benção. A mãe autorizou que eu fizesse imagem. Ele vai subir agora aqui no portão e vai dar a cura. Mas você vai curar o povo. Indomilson Martins, o repórter Indomável, novamente aqui na casa do Gustavo. Hoje, conversei com os pais, tomei café da manhã com os pais do Gustavo e o Gustavo. Estava sentado à mesa conversando para entender tudo o que está acontecendo. Fiz imagens aqui da frente, do momento em que o menino veio, bem em frente ao portão. E também saindo de dentro de casa com a criança. Essas pessoas foram despachadas hoje, que o Gustavo não ia atender. Mas depois de uma conversa com os pais, eles trouxeram o menino até o portão. E aceitaram que ele conversasse com as pessoas e desse a benção. Mais um dia, a mãe já decidiu que ele não vai atender durante a semana. Que é só sexta-feira, dia de sexta. E na sexta ele vai fazer uma oração comunitária. Olha aqui, tanto de carro aí na frente. Muita gente já foi embora. Já passou mais de mil pessoas hoje pela manhã, nessa segunda-feira. E ainda tem muita gente aqui esperando para ele sair de novo e fazer a sua benção. Então, ele só vai atender dia de sexta agora, dona Adriana. Não tem como mais ser individual, né? É, porque é muita gente. Agora é uma cura comunitária. O que ele reza em um, todos vão receber a mesa. Dependendo da fé de cada um, né, dona Adriana? É a fé, né? Ele já entrou, já? Ele já está lá dentro? Ele está no portão lá? Está ali. Olha que está aqui. Você pode ficar com essa cifota aí. Ele acabou de chegar aqui. Levou a mãe dele para dentro. Tchau. Esqueci a chave do meu carro lá dentro. A dona Adriana está aqui me entregando. Obrigado, dona Adriana, pela atenção. Deus abençoe a sua família. É sexta-feira, que oré? Oré? É de nove e meiais tem. Só dia de sexta, né, dona Adriana? Que ele vai atender. É benção comunitária. Obrigada, viu? Seu filho vem aí e você me fala alguma coisa. A senhora não sabe o bem que seu filho está fazendo para essas pessoas que vêm aqui atrás de uma resposta, de uma cura. Eu sei que as pessoas vêm com muita fé, né? Mas como o Jacalé é uma criança, né? A gente se preocupa também. Não pode estar fazendo bem, mas... Eu agradeço. É, com psicológico, com a estrutura física dele. Pois está certo. A gente só quer ajudar. E eu agradeço a sua compreensão. Eu agradeço o seu carinho com o Indomal. Obrigado pelo café da manhã de hoje. Seu amor. Aí sexta-feira eu venho, tá bom?